E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui pra mais um vídeo E nesse vídeo de hoje eu vou trazer análises e sugestões de apostas aí pra mais uma rodada do Campeonato Carioca Beleza galera? Antes de eu passar a análise pra vocês, deixa o like, se inscreve no canal, ativa as notificações Muito importante pra vocês fortalecerem aqui o nosso trabalho e também, né, esse canal é um canal novo O canal antigo foi excluído e aí vocês precisam estar inscritos, né, pra receber todas as notificações Beleza? Vamos lá, Bangu e Cabo Friense, né, esse jogo aqui não vale praticamente nada Bangu ainda tem chance matemática, só que a gente não precisa ficar se contando tanto com essa chance matemática que é bem difícil O Bangu precisa vencer, precisa cumprir o saldo de gols, outros resultados precisam acontecer E Cabo Friense é uma equipe muito mais limitada do que o Bangu, o Bangu é uma equipe que é boa tecnicamente até Mas, por exemplo, não vem tendo bons resultados, né Tem a oportunidade aí que na última rodada possa fazer um bom jogo dentro do seu estádio e encerrar essa temporada Não lembro direito se o Bangu vai disputar a Série D do Campeonato Brasileiro desse ano Mas o Bangu provavelmente vença, só que o problema aí, né, não é só a gente tentar descobrir quem vence ou quem não vence, né Até porque essa odd aqui de 1 em 36, ela não tem valor E se a gente fosse pegar aqui a linha de handicap, por exemplo, o handicap está menos 1.25 para o Bangu Então, eu prefiro ficar de fora, é um jogo que não dá para fazer nem nada a favor do Bangu, nem nada a favor do Cabo Friense Não dá para fazer nada no mercado de gols também Até porque é um jogo onde a gente não consegue encontrar muito padrão, né O único padrão que eu consigo encontrar é a vitória do Bangu Como não tem odds a favor dele favorável, talvez no live, no segundo tempo, eu possa conseguir aproveitar alguma coisa aqui Mas por enquanto eu não vou fazer nada No jogo do Flamengo contra o Boa Vista, aí é um jogo um pouco mais interessante, né O Flamengo é favorito para esse jogo, provavelmente vai com todo o seu elenco, né, à disposição Parece que saiu uma notícia ali do Gabigol, não sabe se ele joga, se ele não joga Mas o Flamengo deve vencer a equipe do Boa Vista nesse jogo A linha de handicap está menos 2.25 Talvez, eu acredito até que o Flamengo possa cumprir E vem cumprindo a maioria das linhas de handicap nos últimos jogos E principalmente na estreia do Flamengo na Flá TV, né, onde vai ser o primeiro jogo transmitido da Flá TV Então acredito aí que o Flamengo possa ir para cima com muita garra Como vem sendo o time do Jorge Jesus Mesmo contra o Boa Vista, que já é uma equipe, não podemos dizer uma equipe muito pequena do Rio É uma equipe que está no nível mediano ali, né, sempre disputa a Série D do Campeonato Brasileiro Esse ano foi eliminado pela Chapecoense, fez uma boa Copa do Brasil também Então, mas mesmo assim eu acredito que o Flamengo possa cumprir o handicap E é uma boa aposta, é o menos 2.25 Flamengo, beleza? Depois, ainda hoje, nós temos o jogo da Portuguesa contra o Botafogo, né O último jogo da noite, às 21h30, esse é o jogo que vai ser transmitido pela Globo E tem até uma ação especial que eu queria compartilhar com vocês, né, eu compartilhei lá no meu Instagram Talvez vocês que estão aqui ainda não me seguem no Instagram Mas é o seguinte, a 1.8.bet vai patrocinar a Portuguesa nesse jogo de hoje E vai aparecer publicidades antes do jogo começar, durante o intervalo, depois do jogo, durante o intervalo do Jornal Nacional também E aí, tá rolando uma promoção lá no meu Instagram que é o seguinte Você tirar um selfie, né, a partir do momento que aparece alguma coisa na tela da 1.8.bet Pode ser o jogador da Portuguesa com a camisa da Portuguesa e o logo da 1.8.bet aparecendo Ou até o comercial mesmo Se você ver o comercial, você tira um selfie, posta no feed Se você postar no feed e sua foto tiver muita curtida Amanhã você vai ganhar uma camisa da Portuguesa especial aí Então pra quem é colecionador, pra quem curte camisa de futebol ou é torcedor da Portuguesa Vai poder participar dessa promoção e ganhar essa camisa especial, beleza? Segue a 1.8.bet no perfil lá no Instagram Posta foto, utiliza a hashtag 1.8.bet no Carioca E marca 1.8.bet que você vai estar concorrendo, beleza? Esse jogo aqui, agora falando da partida É um pouco complicado Porque Portuguesa empatou em 0x0 na última partida O Botafogo goleou, né? Nesse jogo aqui o Cafu não vai pra partida Porque foi exposto no último jogo E o Botafogo tem o retorno do Paulo Atuório É um jogo que o Botafogo é favorito Só que eu vejo linhas bem esticadas aqui a favor da vitória do Botafogo Que eu não pegaria a Portuguesa jogando em casa Eu prefiro pegar alguma coisa no live Pegar uma linha menos agressiva pra o Botafogo Um menos 0x25 Menos 0x5 a depender da pressão E sobre o mercado de gols, né? Talvez seja um jogo bom pra over aqui Mas somente no live Beleza, galera? Essas são as minhas opiniões aí sobre esses três jogos De hoje Amanhã eu volto pra comentar sobre essas três partidas aqui E é basicamente isso, beleza? Se você tem alguma opinião, alguma coisa pra acrescentar Deixa nos comentários Participa da promoção lá no Instagram Que é bem bacana, né? Fiquem ligados no comercial Que aparece lá da 1.8.bet Você posta uma foto no feed E você vai concorrer aqui a camisa da Portuguesa E se ainda não tem conta na 1.8.bet O link pra se cadastrar está lá na descrição Assim como também o link da comunidade do apostador Onde tem todos os meus produtos reunidos Pra que você possa evoluir nas apostas esportivas, beleza? Tamo junto E até o próximo vídeo